Foi enterrado no interior de São Paulo o corpo da atriz Neuza Maria Faro. Ela tinha 78 anos e estava internada para tratar uma trombose. Neuza Maria interpretou papéis marcantes em novelas da TV Globo. Em Alma Gêmea, contracenou com Fúvio Stefanini e Nissete Bruno, como Divina Santini. Osvaldo, não fale assim com a mamãe. A atriz também participou de O Profeta e Caras e Bocas.